Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como pedido, no vídeo de hoje eu resolvi trazer mais um modelinho de morango, de barrado de crochê de formato de morango, né? Porque eu já trouxe de morango, vocês gostaram e pediram se eu tinha mais modelos, então eu trouxe um modelinho diferente hoje. E eu acho que esse é mais fácil de fazer, tá? E fica legal também, tá? Pra isso eu vou utilizar a linha Ani Verde, Tex 295, e vermelha na mesma espessura. A agulha é a de número correspondente, 1,75, e eu vou fazer num paninho de amostra, que não é pano de prato, tá? Ele é pano de ponto cruz, por isso esses furinhos já. Pessoal, diferente dos outros barrados que eu sempre começo caseado aqui, quando eu faço em volta de todo o paninho, eu vou ter que começar nesse ladinho aqui, porque quando eu concluir, eu vou vir com a primeira carreira no avesso e a segunda no lado certo. E é assim que eu quero trabalhar, tá? Eu quero que a última carreira da cor verde seja no lado certo pra ficar mais bonito, eu acho mais bonito assim, tá? Se tu preferir, tu pode fazer normal, porque depois com a vermelha, daí tu trabalha e faz a última no lado certo, não tem problema. Mas eu vou fazer, vou começar aqui, tá? Só pra explicar pra vocês o porquê que eu vou começar aqui nesse ladinho. Então, aqui eu venho bem no meu cantinho e eu vou começar com um caseado normal, tá? Aqui assim. Ó, eu subo aqui, laço a linha e faço um pontinho. Daí, faço duas correntinhas pra subir até o meu canto. Aqui eu perfuro com a minha agulha e faço um ponto baixo pra fixar, tá? Quem quiser um passo a passo do caseado um pouco mais devagar e até com arremate, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, opa, deixo o distanciamento aqui, e venho no meu paninho e faço um ponto baixo alongado. Esse é o caseado que eu faço na maioria dos crochês aqui, tá? Bem simples. E, pro barrado de hoje, na lateral que tu for fazer o crochê, tem que ter o cuidado, então, porque o nosso crochê, ele é múltiplo de cinco. Isso quer dizer que tu vai ter que fazer cinco em cinco caseados pra dar certo o desenho, tá? Tu vai fazer... Como aqui, ó, aqui dá um desenho certinho, um motivo certinho, tá? Aqui já não daria outro nessa lateral, mas aqui não tem problema, não precisa ter esse cuidado. Mas na lateral que eu for fazer o crochê tem que dar de cinco em cinco em cinco em cinco em cinco em cinco em cinco até o final, tá? Pra o desenho motivo ficar certinho, não ficar pela metade. Então, agora eu vou seguir fazendo aqui o caseado. Quando eu concluir, eu venho pra mostrar a primeira carreira pra vocês. Pessoal, na primeira carreira aqui, tá? Eu vou subir com uma correntinha e nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Fiz isso, agora eu vou fazer três correntinhas, laço a linha na agulha, pulo esse primeiro e esse segundo caseado, e no terceiro eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Pra quem não conhece o ponto alto, então, eu laço a linha na agulha, passo aqui por baixo, ó, do meu caseado, da correntinha do meu caseado, busco a linha e trago aqui pra frente. Laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro dos outros dois. De novo, mais um ponto alto, serão quatro aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha e faço mais quatro. Um, dois, três, e, ó, piscar a polinha aqui, e quatro. Fiz isso, faço três correntinhas, pulo um, dois caseados, e sobre o ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. Ó, utilizamos cinco caseados pra fazer esse desenho, e isso que deixa o desenho completo, tá? A gente vai só repetindo as próximas passos aqui, ó. Faço três correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois caseados, no terceiro faço o meu leque com quatro pontos altos lado a lado, tá? Aqui, um, dois, três, quatro, faço três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais quatro. quatro, um, dois, três, e quatro. Faço três correntinhas, pulo esses dois caseados, sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. e assim eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Vai ficar assim, daí. Concluindo essa primeira carreira, eu vou virar aqui, olha, e essa segunda, eu começo da mesma maneira, tá? Fazendo uma correntinha, e um ponto baixo, sobre o ponto baixo aqui do cantinho. Então, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, e pulo aqui pro centro do meu leque, tá? Eu vou iniciar um ponto alto, ó, eu só faço a primeira parte. Fiz isso, laço a linha na agulha, inicio o outro. Fiz isso, laço a linha na agulha, e inicio mais um. E no terceiro ponto alto, é que a gente vai concluir todos eles, tá? Aqui, ó, fiquei com quatro fios na agulha, laço a linha e passo por dentro dos quatro fios. Então, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro, e inicio o ponto alto. Mais uma vez, até totalizar três, e no terceiro finalizar, tá? Vem aqui, ó. Laço e passo por dentro dos três. Sempre com três correntinhas de intervalo entre cada um desses pontinhos, tá? Vou de novo, ó, laço a linha, venho aqui por baixo, busco a linha, laço, passo por dentro de dois fios. Daí, paro por aqui, laço a linha e parto por próximo. Aqui, ó, fiquei com três fios. Laço a linha e parto por mais um. E aqui no terceiro, laço e passo por dentro de todos os fios. Vou fazer isso até ter cinco desses aqui, tá? Já temos três aqui. Faço três correntinhas, e mais uma vez vou fazer isso. Faço a linha na agulha, venho aqui, inicio o ponto alto, passo a linha na agulha, inicio o segundo ponto alto, passo a linha na agulha, e inicio o terceiro. E concluo todos. Três correntinhas, Mesma coisa, venho aqui, inicio, inicio, e no terceiro, inicio e concluo os três. Tá? Feito isso, vai ficar assim, ó, vou fazer duas correntinhas, e pulo pro ponto baixo aqui, ó, e faço ponto baixo sobre ele, tá? Vai ficar assim o nosso crochê, ó, olha, hein? Então, faço duas correntinhas de novo, e pulo pro próximo, onde agora a gente só vai repetir, tá? Eu venho aqui no centro do leque, e repito como a gente fez ali nesse primeiro motivo. Então, eu vou seguir fazendo aqui, quando eu concluir essa carreira, eu volto pra mostrar a próxima, e daí na próxima a gente já vai começar a trabalhar com a linha vermelha, tá? É só repetir. Se tiver dúvida pra fazer esse aqui, volto o vídeo nessa parte aqui, e vê como eu fiz esse aqui, que é só fazer isso, tá? E quando tiver chegando no final, concluir com um ponto baixo sobre o ponto baixo aqui, como se estivesse fazendo ele normal, tá? Vou terminar aqui e já volto. Terminando a carreira, agora a gente vai começar a trabalhar com a linha vermelha, eu vou vir aqui, ó, nessa parte, vou deixar um pedacinho do fio pra arremate, que nem eu sempre faço, até mesmo com o caseado, tá? Então, vou subir aqui com um pontinho, e mais duas correntinhas. Aí, nessa primeira correntinha aqui, nesse primeiro intervalo, eu vou fazer mais três pontos altos, totalizando quatro com essas correntinhas iniciais, tá? Aqui, três, quatro, então, faço uma correntinha de intervalo, laço a linha na agulha, pulo pro próximo aqui, intervalo, e faço quatro pontos altos, tá? Um, opa, dois, três, quatro, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo pro próximo, e faço quatro também. Um, dois, três, quatro, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, e pulo pro próximo. e faço quatro pontos altos de novo. Um, dois, três, quatro. Então, laço a linha na agulha, e pulo aqui pro próximo intervalo do próximo motivo, tá? Fazendo quatro pontos altos também. Eles vão ficar juntinho assim, tá? Olhem como vai ficar. aqui, vou fazer os quatro, dois, três, quatro, uma correntinha, e pulo pro próximo. E assim sigo fazendo, tá? Aqui, dentro do motivo, vai ser sempre quatro pontos altos em cada um desses intervalos, com o intervalo de uma correntinha, como eu fiz aqui, e pra pular pro próximo motivo, não é feito correntinha nenhuma, tá? Vou seguir fazendo, e volto pra mostrar a próxima carreira daí. Pessoal, terminei a carreira aqui, tá? Agora, a partir de agora, a partir da segunda carreira em vermelho, né, a gente vai ter que fazer coração por coração, morango por morango, perdão. Então, eu vou virar aqui o trabalho, e aqui, eu vou andar com ponto baixíssimo, até esse último ponto alto aqui, tá? Vou andar um aqui, opa, um aqui, e um aqui, e aqui, eu vou subir com três correntinhas, então, vou laçar a linha na agulha, e aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos, na verdade, três pontos altos, né, as três correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, eu vou começar a diminuir aqui, como vocês podem ver, né, vou fazer quatro pontos altos aqui, eu faço uma correntinha, laço a linha na agulha, e pulo pro próximo intervalo, e faço quatro pontos altos aqui dentro do próximo intervalo. 11, ó, dois, três, quatro. Agora, a gente só vai seguir diminuindo carreira a carreira, tá? Faço uma correntinha, pulo pro próximo intervalo aqui, e faço quatro pontos altos de novo. Um, dois, três, e quatro. Então, ó, já começou a diminuir, viro o meu trabalho aqui, novamente, vou andar com ponto baixíssimo até esse ponto alto aqui, um ponto baixíssimo por ponto, até chegar ali, e ali, eu subo, então, com as três correntinhas, dois, laço a linha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, faço uma correntinha, e pulo pro próximo intervalo, onde eu faço quatro. Um, dois, três, e quatro. Então, novamente, eu vou virar aqui o meu trabalho, ando com ponto baixíssimo até esse último ponto alto, onde eu vou fazer a nossa última carreira aqui do nosso primeiro morango, tá? subo com três correntinhas, e faço os três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Feito isso, é só cortar a linha daí, e arrematar e partir pro próximo morango, tá? Olhem como ficou. Deixa eu desfocar aqui. Ó, ficou assim. Agora, daí, é só cortar a linha, pular pra esse espacinho, pra esse ponto alto aqui, pode ser, esse último aqui, e daí, começar a trabalhar, como a gente começou aqui nesse, no cantinho que a gente deixou a linha, tá? É bem, bem tranquilo de fazer, e fica bem bonitinho, olhem como fica legal esse modelinho de morango. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado, se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho, compartilha com alguém que possa gostar. Se tu tem dúvidas sobre como arrematar esses fios que vão ficar aqui e aqui, na descrição desse vídeo, tem um link de um vídeo que eu ensino passo a passo, de como eu faço pra fazer o arremate nos meus crochês, tá? Então, era isso. Obrigada por assistir até aqui, beijo grande no coração de vocês, e até o próximo. Tchau, tchau.